Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho, aqui do canal Matemático Teca. Neste vídeo, temos a seguinte equação fracionária, beleza? Vem aqui resolver comigo, olha só. Bom, sabendo que x é diferente de zero, né? Já que não temos divisão por zero, certinho? Então, x aqui, a condição é diferente de zero, tranquilo? Perceba só que em cada fração aqui, os denominadores são diferentes. Com isso, para resolvermos essa equação fracionária, temos que encontrar o MMC dos denominadores, para deixarmos as frações com o mesmo denominador. Tranquilo? Vamos lá. A primeira coisa que tem que fazer é calcular o MMC. dos denominadores, de 2, de 3x e 6x. Tranquilo? Com isso, para facilitar encontrar o MMC aqui, pegue apenas a parte numérica, 2, 3 e 6, e encontra o MMC. Certo? Fazendo assim, e fatorando. aqui, como temos números par, beleza? 2 e 6, vamos começar por 2. 2 por 2 dá 1. Coloca aqui, olha. 3 não é divisível por 2, então, repete. O 6, 6 por 2 dá 3. Tranquilo? Agora, temos 3 aqui, então, vamos por 3. Aqui, repete o 1. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. Beleza. Finalizado aqui, olha. Agora, multiplica esses valores. 2 vezes 3, 6. Belezinha. Esse 6 vai ser a parte numérica aqui do MMC dos denominadores. E o x, professor? O x, como temos apenas o x como letra, certinho? Basta repetir aqui, certinho? Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum de 2, 3x e 6x é 6x. Beleza? Viu como é fácil? Bem tranquilo, é ou não é? Esse MMC vai ser o novo denominador das frações. Certinho? Vou apagar aqui e vamos montar a equação da seguinte forma. Olha só. Aqui, vou colocar 6x, 6x e 6x. Certinho? Aí, faz o seguinte, pega esse novo denominador, divide pelo denominador antigo, o resultado multiplica com o numerador, certo? Pega 6x dividido por 2 dá igual a 3x. 3x multiplica aqui com 3. 3x vezes 3, 9x. Aqui, da mesma forma. 6x dividido por 3x dá igual a 2, porque corta o x com x, fica 6 dividido por 3, 2. Tranquilo? O 2 multiplica com o numerador, ficando 2 que multiplica x mais 2. Aqui, 6x dividido por 6x, 1. 1 multiplica com o numerador, 1 vezes 11, 11. Tranquilo? Belezinha? Ora, coleguinha, perceba o seguinte, que os denominadores aqui de cada fração são iguais. Se são iguais, podemos cortar. Então, corta, corta e corta, ficando apenas os numeradores, certo? Ficando aqui, 9x menos 2 que multiplica x mais 2, igual a menos 11. Beleza? Se liga aqui, menos 11. Certinho. Repete o 9x. E aqui, aplica a propriedade distributiva da multiplicação, certo? Esse menos 2 vai multiplicar o primeiro termo aqui e o segundo termo aqui. Ficando, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais 2, regra de sinais, mais com menos, menos com mais, dá menos. 2 vezes 2, 4, igual a menos 11. Certinho. Então, faz o seguinte agora, os termos que tiverem x, colocam no primeiro membro, os termos que não tiverem x, colocam no segundo membro. Aqui, o 9x, como está no primeiro membro, repete. 9x, o menos 2x, tranquilo? Igual a menos 11, que já está no segundo membro. Esse menos 4, que está no primeiro membro, que não tem x nesse termo, leva para o segundo membro, beleza? Só que positivo, mais 4. Vou trazer aqui para cima. Ficando aqui, 9x menos 2x, 7x, igual a... Aqui, menos 11, mais 4, menos 7. x é igual a menos 7. Esse 7, que está multiplicando x no primeiro membro, passo dividindo no segundo membro. Dividido por 7, beleza? Então, fica aqui, x igual a... menos 7 sobre 7. Fica menos 1, beleza? Ora, coleguinha, então, encontramos aqui que o valor de x nessa equação fracionária aqui em cima é igual a menos 1. Tranquilo? Compreendido aí? Beleza. Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Deixe seu curtir nesse vídeo, inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau! E aí